Por exemplo, um caso que me marcou muito foi esse caso agora recente, que foi inclusive noticiado no Fantástico, dito por ele inclusive como Hospital de Horrores, que era um espaço, que eu não vou chamar de hospital jamais, onde o empresário que cuidava deste ambiente matava os animais para lucrar em cima disso. Como é que funcionava a artimanha criminosa? Tratava-se de um estelionato, onde o indivíduo se dizia médico veterinário, pegava os animais, dizendo que iria tratá-los, que iria cuidá-los, que iria aplicar medicamentos, que iria lhes fazer intervenções cirúrgicas, quando na realidade não aplicava medicamento, não fazia intervenção cirúrgica, simplesmente matava os animais. E quando os tutores desses animais, dias depois, voltavam para saber como seus animais estavam, os mesmos já estavam mortos e, além disso, uma conta extensa a ser paga por eles. Foi um inquérito policial com mais de 300 páginas, onde eu ouvi 28 tutores de animais que foram assassinados mortos ali neste ambiente, ouvi também ex-funcionários, depoimentos de diversas pessoas chocantes, vídeos terríveis, e nós conseguimos concluir este inquérito e intereditar este local. Pena que nós não conseguimos, apesar de termos representado, a prisão desse empresário, que ficou tão somente utilizando, por um pouco tempo, tornozeleira eletrônica. Mas foi algo que me marcou bastante, porque você fazer uma maldade a um ser indefeso, para obter lucro em cima disso, isso supera qualquer perversidade. Além desse, tivemos outros casos também, o estupro em si, é um crime repugnante, né? Osofilia, né? Osofilia, enfim, crimes contra criança, contra adolescente, crimes contra vulneráveis como um todo, são crimes que acabam mexendo com a gente, e por mais profissional que nós sejamos, nós temos coração, em nossas veias corre sangue, e a gente acaba se envolvendo, né? Então, assim, são coisas que, mesmo 10 anos de carreira, nos proporcionam ainda aquela sede para uma justiça maior.